Olá, bem-vindo a este vídeo tutorial da Advance de Vácuo. Neste vídeo, nós vamos copiar o casco de uma lancha de controle remoto. Então nós vamos construir um molde nesse casco que vocês estão vendo aqui. Para este vídeo, nós vamos utilizar gel coat molde laranja, desmoldante líquido PVA, resina poliéster de laminação manual, manta de fibra de vidro de 450 gramas, cera desmoldante. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link onde você consegue acessar os produtos. Como vocês podem reparar, nós temos aqui um casco de aproximadamente 1,10m de comprimento. E só para vocês entenderem o que nós fizemos aqui. Nós temos aqui uma madeira e ela será a aba do molde. Nós deixamos ela com 10cm no contorno de toda a peça, porque esse molde será utilizado para laminação a vácuo e infusão. Como nós precisamos de um guia para manter essa peça no lugar, nós colocamos os pedaços de madeira colado aqui pela parte de dentro em volta de todo o casco. Agora nós vamos utilizar a plastilina para fazer um acabamento. e passamos um palito de sorvete para finalizar. Após finalizarmos a aplicação da plastilina, agora nós vamos encerar essa peça. Nós vamos encerar essa peça de 5 a 7 vezes, porque essa peça foi lixada e polida. Então nós vamos aplicar uma demônica de cera na peça inteira, inclusive na borda. Retiramos a cera logo em seguida. E vamos aguardar 15 minutos para repetir o processo. Após finalizarmos a aplicação da cera, lembrando que nós aplicamos 7 camadas de cera, nós vamos passar o desmoldante líquido PVA. Agora nós vamos aguardar o tempo de secagem do desmoldante para aplicarmos o gel coat em molde laranja. Após a secagem do desmoldante, nós vamos aplicar o gel coat em molde laranja. O rendimento desse gel coat é de 1 kg por metro quadrado. Nós temos aproximadamente aqui 1 m² de área. Então nós vamos utilizar 1 kg de gel coat. Nós vamos catalisar esse gel por partes para nós conseguirmos fazer a aplicação. Nós vamos catalisar sempre em partes de 150 gramas. Vou catalisar esse gel coat com 1%, então eu vou colocar 1,5 gramas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Após finalizarmos a aplicação da primeira camada de gel coat, nós vamos aguardar 4 horas para aplicarmos uma camada mais fina. Após o tempo de cura de 6 horas do gel coat e o molde laranja, nós vamos começar a laminar essa peça. Nós vamos laminar primeiro uma camada e nós vamos separá-la por partes. Nós vamos laminar primeiro uma parte, depois outra parte, para a gente conseguir laminar a peça em terça. Se a gente começar a laminar tudo de uma vez, a chance de a gente conseguir terminar essa peça tranquilamente diminui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Após finalizarmos a laminação, nós vamos aguardar 6 horas para repetir o processo. Nós vamos adicionar ao total umas 7 camadas de manta de fibra de vidro. No próximo vídeo, nós voltaremos com este molde laminado para posicionarmos a parte da estrutura do molde e desmoldarmos a peça. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, peço para que curta o vídeo para saber se estamos no caminho certo. Para você ser sempre o primeiro a receber o nosso conteúdo, assine o nosso canal. Se ainda ficou com alguma dúvida, utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Para obter mais informações ou adquirir alguns dos nossos produtos, vá clicar no link abaixo, advancedevacuum.com.br Obrigado e até o próximo vídeo!